A melhor cueca do mundo, aquela que não enrola na sua perna, que essa fita aqui de cima é imperceptível, não vai te incomodar, que o tecido absorve o suor e evita a proliferação de bactérias que causam odor, também pode ser comprada com desconto em cima de desconto. Porque lá no site da Insider, ao comprar um kit com 5 cuecas Comfort, você já parte de 3,5% de desconto. E com o código promocional sexto round e tudo junto, você adiciona 12% de desconto em cima disso. Já o kit com 10 parte de 9% de desconto, e com esse nosso código promocional, você de novo adiciona mais 12%. Garanto que esse tecido de poliamida biodegradável é diferente de tudo que você já botou no corpo, é outro patamar de conforto. Lembrando que são 5 cores disponíveis, dos tamanhos P ao XGG, e como disse, nesses kits acaba saindo mais em conta. Vale muito a pena testar. Link pra Insider na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. Vocês sabem que dirigente de futebol no Brasil tem que seguir aquela regrinha extraoficial de só anunciar jogador novo quando o contrato estiver assinado. Porque se o cara dá com a língua nos dentes e a negociação mela por algum motivo, a expectativa frustrada, a fúria de milhões, cai na cabeça dele. Lembro, por exemplo, dos torcedores do Atlético Mineiro comprando a rodo camisas do atacante francês Anelka, que nunca sequer pisou em Belo Horizonte. Porque aquele bom e velho aperto de mão, acerto de boca, hoje já não vale mais muita coisa. Se os antigos davam a vida pra cumprir palavra, hoje qualquer proposta de última hora pagando 5% a mais faz jogador dar meia volta com um sorriso no rosto. Só que no UFC, esse lance de só anunciar a luta com o contrato assinado não é tão norma assim. Até porque a dinâmica é diferente. Geralmente, o peso da torcida cai na cabeça do atleta, não do dirigente. Há claramente alguns acertos de boca anunciados oficialmente. Beleza, a empresa domina amplamente o mercado, tá todo mundo ali debaixo do mesmo guarda-chuva, com o mesmo patrão. Então, o Dana White e os matchmakers podem se dar a esse tipo de luxo. De fato, pro lutador fica difícil desafiar a autoridade deles, desmenti-los em público. Podem haver consequências e também ter a pressão da torcida. Um exemplo fictício. Dana White vira pro Borrachinha e pergunta se o brasileiro tem interesse de enfrentar o Robert Whitaker na luta principal de um fight night. O brasileiro acena positivamente. Aí o presidente vai e anuncia, mas de repente a concordância não incluía o acerto financeiro. E o Borrachinha esperava ganhar um pouco mais pra fazer cinco rounds. Ou até esperava um novo contrato. Só que como a luta tá anunciada, o cara fica mais pressionado a aceitar, né? Se der pra trás, milhões dirão que ele afrouxou. Nesse instante, rolam táticas de negociação dos dois lados. Não só o UFC pode voluntária ou involuntariamente pressionar lutadores dessa forma. Um lutador popular, malandro, sabendo que já rolou anúncio sem contrato assinado e que precisam dele naquele card, pode maquiavélicamente falar. Agora o preço subiu. No final das contas, pra um lado ou pro outro, a prudência sugere anunciar depois de assinar. Só que o mundo não é perfeito. Às vezes a data do evento tá muito próxima. É necessário vender ingressos, pacotes turísticos e a pressa fala mais alto. Duchampurier versus Benoit Saint-Denis é esse caso. Anunciaram a luta dois dias antes da venda de ingressos. Afinal, o contrato é burocracia. Envolve intermediários, como empresários, advogados, etc, etc. Bom, tô falando tudo isso porque rolou um entreveiro essa semana entre Dana White e Guilherme Cruz, repórter brasileiro do site MMA Fighting. Foi o seguinte, Duchampurier anunciou no Twitter que a sua luta contra o francês Benoit Saint-Denis tinha caído. Ainda mandou uma mensagem pra ESPN dizendo, abre aspas, Não havia acordo contratual antes da luta ser anunciada e não chegamos num acordo. Guilherme, então, tuitou, abre aspas, Vicente Luque versus Sean Brady e agora Poirier versus Saint-Denis. Dois dias seguidos onde lutas anunciadas pelo Dana White caíram porque nunca foram acordos fechados. Na sequência, ele publicou uma entrevista que fez semana passada com o Daniel Voirin, treinador de Muay Thai do Saint-Denis, em que o cara simplesmente crava o seguinte, abre aspas, Ninguém falou com ninguém, o manager não sabia, o Benoit não sabia, eu não sabia. Quando saiu a notícia, o Benoit tava dormindo, a esposa dele que falou que ele ia lutar com o Poirier. Ele ficou feliz. Dana White se revoltou, publicou prints de uma conversa com o Saint-Denis no dia 7 de janeiro e desceu o malho no repórter, abre aspas, Ei, Guilherme Cruz, vai se f***er, sua escória. Esses caras da imprensa são pedaços de merda. Escrevem qualquer coisa como clickbait pra serem os primeiros, não para estarem certos. com um emoji de dedinho do meio para Guilherme Cruz. Dana meio que matou o mensageiro, né? Beleza, tinha avisado o francês que de repente não compartilhou a informação, mas quem disse o contrário foi o treinador do cara, foi o próprio Poirier, o repórter juntou as informações públicas. Ele também nem se defendeu da acusação bipartidária de que a luta foi anunciada sem um acordo formal. Mas, curiosamente, minutos depois, Dustin Poirier apareceu botando panos quentes. Abre aspas, Pessoal, perdão, eu me precipitei, não consegui contato com o meu empresário por alguns dias. Acabei de falar com ele, vejo vocês no dia 9 de março. E aí, vocês acham que foi isso mesmo? O Poirier não conseguiu contato com o empresário, cujo maior cliente provavelmente é o Poirier? Ou presenciamos um miguezaço, no melhor estilo, me engana que eu gosto? Uma teoria da conspiração braba que, depois de toda a comoção, pra não ficar feio e poder esfregar na cara do crítico, o pagamento aumentou e o contrato foi assinado. Nesse eventual barra fantasioso segundo cenário, Poirier jogou de forma fria e magistral. Porque, ainda que nos bastidores a manobra fique clara e Dana White fique puto, é mais uma bolsa suculenta no banco, depois de duas lutas contra Conor McGregor. E ele tá no fim da carreira, não tem muito o que perder, daqui a pouco precisam dele de novo e esquecem da manobra. No final das contas, depois de idas e vindas, tudo certo. A luta co-principal do UFC 299, que por algumas horas parecia perdida, foi mantida. Poirier vai receber o que queria e, principalmente, vai ajudar a vender um card montado pra levar o Sean O'Malley, candidato à futura estrela da companhia. Dana White talvez pagou mais, mas não ficou com a cara no chão, desmentido por uma das suas principais estrelas e manteve luta importante. E até pro Gui Cruz, ser xingado pelo dirigente mais importante dos esportes de combate poderia virar uma péssima notícia. Felizmente, não virou. E ele ainda ganhou bastante apoio nas redes sociais. Então, tudo bem, vida que segue. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa negociação pública que envolveu o Dustin Poirier, o repórter brasileiro e Dana White ficando furioso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha a janela sem deixar o like, por favor. E não perde a última resenha do canal, que foi sobre a relação entre Dana White e John Jones. Por que o americano está sendo protegido pelo presidente do UFC, que há 30 anos não protege ninguém? Por que ele é uma exceção tão grande, que está sendo preservado para a luta contra Steve Miltich? Eu explico tudo, toda a minha teoria, nesse vídeo aqui do lado. É só clicar. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.